Fala pessoal, como é que tá? Tudo certo rapaziada? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rans Josef E hoje é aquele vídeo oficial rapaziada, o primeiro vídeo aqui da escavadeira SDLG 6150 O vídeo que muita gente tá me esperando, eu também bem louco pra fazer esse vídeo Primeiro vídeo trabalhando e hoje eu vou começar assim, acabei de chegar aqui, a gente tá subindo pro serviço Vou filmar um pouco o trajeto, indo pro serviço, vou filmar um pouco o que eu vou fazer lá Tá bom rapaziada? Então fica comigo aí no vídeo, desde já, deixa aquele like, fortaleça aí E vamos que vamos rapaziada, virar um pouquinho aqui Estamos subindo né, eu tô cheio de saco de braquiara Pra quem me segue e não conhece, braquiara é um capim né, um capim aqui típico da região aqui Região aqui do Espírito Santo Então, todo serviço que a gente faz de pastagem, aqui faz muito preparo pra pastagem O pessoal logo sameia essa semente de braquiara né, pra poder formar a pastagem Não adianta nada limpar e não semear o capim Tá certo rapaziada? Aqui tá cheio de saco também Ali vai o rapaz do serviço que vai samear, ele tá dando uma olhada ali ó Tá cheio de saco aí atrás Tem que subir, choveu bastante aqui ontem Então nós vamos, olha aí, vai cair um saco ali ó Abri a concha um pouquinho aqui pra não cair Deixa o rapaz aqui, peraí Vai pegar o saco ali que caiu, aí ó, já caiu Porque o trem é assim, é ao vivo mesmo, não tem essa não Aí ó Ô mundão véio, sem porteiro Bora, bora rapaziada O maquinário tá aí E o Fred? Ô, o Fred tá faceiro aqui né Fred? Ah, bicho tentado Máquina sem o Fred não é né Começando a trabalhar com a bicha aqui Devagarzinho eu vou Explicando pra vocês Vou fazer alguns vídeos aí Falando da máquina e tal Isso vai ter bastante tempo Tá, o pessoal vai me perguntar Mas É Vão tendo calma aí rapaziada Vai ter bastante tempo aí pra fazer bastante vídeo pra vocês, tá Então Vamos que vamos Eu também tô bem ansioso pra gravar vários vídeos, vários conteúdos aí Tá certo? Então vamos Aqui é assim O negócio aqui é morro É morro mesmo Tem Caboas, Baixada do Rio Grande do Sul acabou O negócio agora é Pirambeira Então vamos subindo, tá rapaziada Eu vou ir gravando alguns trechos pra vocês Quando chegar lá em cima eu vou gravar também Vamos ver no vídeo o que que vai dar Tá certo? Vou dar uma pausa enquanto isso Se você não deixou o like ainda, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva E bora, bora É rapaziada, vamos seguindo E vai dar com isso aqui Vou dar esses arames aqui pro canto Se não vai embolar na esteira Tô com a câmera na mão mesmo, galera Que eu ainda não ajeitei o suporte Podia ter colocado ela na cabeça, mas Nem lembrei Agora subindo Aqui embaixo tem uma lagoa, galera Deve ter gravado antes um pouco ali Quem me segue no Instagram acompanhou esses dias Essa semana a gente teve ali Abriu a lagoa pra dar uma secada Ainda tinha um pouquinho de água Daí a gente abriu ela pra baixar a água Pra poder limpar Vai dar um serviço massa Vamos ver se jogando aqui pra cima Vamos se jogando, rapaziada O tempo tá meio fechado Tomara que não chova Tem umas capoeirinhas ali em cima Até já de início Quero explicar pra galera Aqui tem uma capoeira chamada arueira Ela é... Tá vendo aquelas arvezinhas que tá lá assim Isso é uma praga, galera Uma praga mesmo Isso vai tomando conta E se a pessoa não limpar Enquanto tem pouca Depois que fecha já era Depois que fecha mesmo Aí complicou o negócio Cada vez piora pra limpar E toma conta Acaba com a pastagem Não nasce nada nos pastos É isso aí Vou dar mais uma pausa aqui Daqui a pouco eu já volto E aí, galerinha Como dizem, né Com altura ou surta, né Cê tá doido, motorista O trem aqui é alto com pressão, hein É alto com pressão, rapaziada Olha isso aqui Aô, inspiração Vai doido, gente Viu? Por aí Vamos seguindo a viagem aqui Tem o quê? Quase uma hora que a gente tá andando Viu? Vai devagarzinho, né Não tem jeito Assim mesmo Só subindo a borranqueira E vamos que vamos Bem legal, rapaziada Bem legal voltar a trabalhar Aqui na minha região Nunca trabalhei com a escavadeira Na minha região, né Nunca trabalhei assim Direto, né Já dava uns pegas Direto aí Quando eu tava trabalhando Na retro Que eu trabalhava aqui Na região Aí virei mexe Eu pegava a escavadeira, né Foi onde eu aprendi Mas assim não direto, né Bem legal Bem interessante mesmo Vou filmar até chegar mais na chapada Pra vocês verem O negócio aqui na região É gado, galera Aqui é Gado é o que predomina, né Gado de corte Gado de leite E assim vai Ua Tô tão alto Pegou até sinal aqui É isso aí, rapaziada Vou seguir aqui Daqui a pouco eu volto na filmagem E aí, galera Tô aqui em cima Aqui é uma parte que vai ser limpada Tá vendo Essas moitas Isso é capoeira É capoeira, rapaziada Vai ser limpada Alguém lá de baixo Lá de baixo Essa parte aqui toda Vai ser limpada Ó Epa Tô passando um pouquinho ali Do 9 Au Tudo sim vai ser limpada Essas murundum aí Dá uma quebrada Formar uma pastagem É alta, hein Que top Pra trabalhar é meio perigoso, né Tem que ter muita Tem que ter experiência E tem que ter calma Ainda pode facilitar Morro não é brincadeira Ó Essas árvores grandes Assim, ó Tudo que é árvore nativa Fica, entendeu Não arranca nada Só mesmo, ó Essas moitinhas de capoeira E vamos seguindo Nossa, esse parabrisa Tá chato, hein Vou dar um jeito nele Logo, logo Um jeito rapidinho Vamos ali Acapou o varto Ah, rapaziada Aí, ó Achei Achei Por aqui Ele tá meu parceiro Primo da minha esposa A gente vai pegar junto aí Ele tá me dando uma força aí E é isso aí O maquinário top, hein Essa marca tem mais de duas mil horas Rapaziada Ele tá zero Zero, zero Olha, no estilo Naquele estilo Não Vou largar o saco de braquiário ali E nós vamos pegar pegando, hein Vamos segurar Daqui a pouco eu vou filmar pra vocês Fazendo um pouco de serviço aí Fica comigo Então tá, minha rapaziada Estamos aí no serviço Dando sequência No primeiro vídeo Primeiro vídeo No primeiro serviço Primeiro vídeo Da SDLG Como eu falei pra vocês O serviço aqui é uma limpeza, né, galera Uma limpeza aí de pastagem Tendo uma capoeira Uns espinhos aí Tendo uma arada na terra O pessoal vai semear a semente aí, né Virar um pouquinho pra vocês verem aqui, ó Então é alta aqui, rapaziada Cê tá doido Fui lá arrancando Desci lá arrancando um pedaço Não fui muito lá embaixo Porque Tá muito Tá meio úmido Olhado ainda na real É a terra Então Muito lá no morro é perigoso A gente tem que ir com cautela Pois vocês me contam aí nos comentários O que vocês acharam Do vídeo O que vocês estão achando Dos vídeos aí Com o novo equipamento Pra quem vai assistir esse vídeo E não assistiu os outros Né O que acontece Essa máquina não é minha Né Só pra deixar clara aí Essa máquina não é minha Essa máquina é alugada Aluguei e agora Trabalho por conta própria Uma quebrada nesses morundum também Já dá uma fofada Pra poder Ligar bem Pra pinta Não tinha trabalhado assim E ainda com a SDLG Trabalhei com uma Mas já faz muito tempo Trabalhei um pouquinho Mas eu conheço a SDLG Porque o cara lá Que eu trabalhava na Volvo Ele tem uma SDLG Inclusive a máquina tem Mais de 7 mil horas Eu acho Até hoje a máquina Ela só trabalha Pra quem não sabe A SDLG É a segunda linha da Volvo É fabricada pela Volvo Até se você reparar No modelo Ela é o mesmo modelo Da Volvo antiga Só que ela é uma máquina Mais básica Principalmente falando De interior de gabine Falando de conforto Mas é uma máquina simples Uma máquina sem muita Eletrônica Tem o básico O básico Porque uma escavadeira Precisa mesmo Então vamos lá É cedo ainda pra falar De máquina Se é boa Se não é boa Se não é boa Não é boa Se não é boa Se não é boa Se não é boa Ela é bem ligeira essa máquina, gostei dela que ela é ligeira, tem força. Devagar eu pegando um jeito também né, para acostumado com rodar na máquina é sempre estranho, isso é normal, nenhuma máquina é igual, não adianta, sempre tem uma pegada diferente. Está fazendo um barulho aqui no para-brisa, deve estar um barulhinho bem chato aí no vídeo né, já vou arrumar isso aí, já vou passar um silicone ali por dentro e já vai resolver o problema dele. O serviço é esse rapaziada. Vou estender muito porque já vai dar um vídeo grande né, juntando as partes que gravei mais cedo. Vai ter bastante tempo aí para gravar, bastante conteúdo pela frente, vou gravar bastante vídeo junto com outra máquina, eu vou trabalhar bastante junto com a Hyundai 140 aqui no Primo. Então, vai dar para trazer bastante conteúdo muito top para vocês tá. E é isso aí, fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, se você não é inscrito se inscreva, é uma coisa, o suporte também galera, eu ainda estou ajeitando, porque é diferente aqui, os lugares onde eu tinha na voo, então tem que ir ajeitando certinho os suportes da câmera, mas isso aí a gente vai ajeitando, hoje é o primeiro dia. Tá certo então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, fui!